Boa tarde, tudo bem? Eu sou a doutora Anélia Vasconcelos, eu sou coordenadora médica do pronto-socorro do Hospital Santa Marta. Eu vim aqui para tentar ajudar vocês a tirar algumas dúvidas que são bem frequentes em relação a por que eu devo ou não procurar o pronto-socorro quando eu tenho falta de ar. A falta de ar é muito frequente em várias doenças, na asma, na bronquite, na bronquiolite e agora no COVID-19. Então, já chegaram várias perguntas por meio das redes sociais para a gente, para a gente saber quando a gente realmente procura Ah, eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu estou com falta de ar, eu vou no pronto-socorro? Então, a bronquite, ela tanto pode ser aguda quanto pode ser crônica. A bronquite aguda, ela é um processo inflamatório dos brônquios que pode ser causado tanto por vírus quanto por bactérias. Quando esse processo é viral, ela é uma doença mais amena, o paciente fica relativamente bem e a falta de ar não é tão frequente. Mas esse pode ser bacteriano, vem acompanhado de febre, mal-estar e a falta de ar é mais frequente. Nesse caso, quem vai ter uma bronquite aguda causada por esses agentes deve sim procurar o pronto-socorro. A bronquite crônica, na verdade, ela é secundária à exposição. Exposição ao tabaco, ao fumo, à poeira e também algumas pessoas confundem muito a questão da bronquite asmática, ser ou não a bronquite crônica, porque é um termo que é utilizado, bronquite asmática. Na verdade, a asma já é uma outra doença, que é também um processo crônico de inflamação dos brônquios que leva à falta de ar. Chave no peito, mal-estar, mas geralmente não leva a febre, certo? Mas a falta de ar da asma e da bronquite crônica, eles nos chamam a atenção sim para procurar uma emergência. Falo também agora sobre a bronquiolite, que é a inflamação que acomete os brônquios e também os bronquilos, que é o que sucede o bronco na nossa anatomia e ela acomete as crianças até mais ou menos 2 anos de idade e os bebês. Então, isso nos preocupa muito, porque é uma faixa etária que é bem experienciada e os pais têm que estar muito atentos a realmente alcançar sua falta de ar nessas crianças, certo? E ele é causado por um vírus, que é principalmente o vírus sensicial respiratório. E é importante sim a procura para um socorro caso a criança esteja cansada. E agora, o nosso COVID-19. É muito importante a gente estar procurando caso a gente tenha falta de ar. É o nosso principal sintoma diferencial das outras doenças respiratórias. Então, o COVID, ele é uma doença nova, porque a gente ainda tem muitas dúvidas sobre ele. Mas, a falta de ar, a febre e a tosse seca persistente, elas são sim sinais de gravidade da doença e nos indica procurar uma emergência para avaliação médica. Até para a diferenciação entre todas essas doenças que a gente está falando agora. Então, eu venho aqui informar para vocês que o nosso pronto-socorro está seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde para que você se sinta totalmente seguro durante seu atendimento a qualquer problema respiratório que você venha a ter nesse momento.